Olá, lindeza! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Adrelly Nick Horn, a sua consultora de imagem e estilo. E aqui nesse canal você encontra muito conteúdo de moda, provadores fashion. O vídeo de hoje é um provador, só que um pouquinho diferente. Ontem rolou lá no Instagram a live Maratona de Estilo Renner, onde eu apresentei pra vocês as minhas escolhas, a minha curadoria das peças aí da nova coleção de outono e inverno. Muita peça linda e hoje eu vim mostrar aqui pra vocês do YouTube vários looks e inspirações com essas peças, mostrar o caimento no corpo pra gente conversar mais de pertinho. Vou até dar um spoiler aqui pra vocês na Arara, antes de começar a mostrar as peças no corpo. Olhem quantas peças lindas e maravilhosas que eu vou compartilhar aqui com vocês no vídeo de hoje. Fica até o final que vai valer super a pena. E antes de mostrar todas as peças pra vocês aqui, já quero lembrá-las que o nosso cupom segue ativo inclusive nas peças aí da nova coleção, é a Adriele no app. Lembrando que ele só funciona no app, viu gente? Não funciona no site. Tem que colocar lá na aba voucher, Adriele no app, cuidar pra não ter nenhum espaço no meio das palavras, nem no final, que muitas vezes o celular preenche automaticamente e fica um espaço no final. Aí você tira que vai funcionar perfeitamente bem. O nosso cupom te dá no mínimo 5% de desconto, mas pode haver alguma alteração, algum upgrade pra mais descontos. Pra ficar ligadinha nesses descontos, entra lá no nosso grupo da WhatsApp, que por lá eu comunico em primeira mão, sempre como está o nosso cupom. E agora bora ver tudo no corpo, porque essa coleção está demais. E para as lindezas que estavam aguardando há tempos essa chemise acetinada em poá, ela entrou novamente na nova coleção de outono e inverno da Renner, já está disponível no app, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo fixado no primeiro comentário, escrito links aqui, com o link de todas as peças que eu estou mostrando aqui pra vocês, que eu mostrei na live. Ela é maravilhosa, perfeita, tem um tecido acetinado, leve, fluido, uma delícia. Ela já acompanha esse cinto aqui em couro, que tem a ferragem com banho de ródio negro, tem os passantes aqui, então fica bem no lugar o cinto. Eu até já tinha mostrado essa chemise pra vocês em um vídeo de comprinhas com o cinto branco, que é a da Renner também, mas eu não sei se ele ainda está disponível no app, mas ela já acompanha esse cinto aqui de couro, ela tem um comprimento midi, ela tem os botões aqui, meninas, todos forrados, então fica bem discreto na peça, até aquele cinto branco ele tem a ferragem aqui no banho dourado e dá super certo. Então pra você usar com acessório dourado, prata, enrode, ou até peças coloridas também, como eu usei aqui nos pés, esse meu tamanco de laço vermelho, ficou bem legal. Eu até provei aqui um mix de estampas, eu coloquei o meu tamanco de animal print, ficou bem legal. Eu vou fazer uma foto, vou colocar aqui na lateral pra vocês, que é uma forma de fazer o mix de estampas com mais facilidade, né? O poaca é uma estampa clássica, animal print também é uma estampa super clássica, e você colocando apenas no acessório ou um cinto, um calçado, do que duas peças, tipo uma calça e uma blusa, fica mais discreto, mais fácil de você se aventurar aí no mix de estampas. Se atentem a um detalhe nessa chemise, meninas, ela está com a modelagem grande, como vocês podem ver, ela tá bem solta aqui pra mim, e eu estou com o tamanho P, e ela está custando R$ 2,59. Tem os acabamentos de costuras impecáveis, até que na manga tem o acabamento no viés, assim como no bolso. Aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Linda, né? Maravilhosa. Eu não poderia perder a oportunidade de lançar ela aqui pra vocês, nesse provador da live, pra vocês aproveitarem. Eu tava devendo o link assim que entrasse no app pra várias de vocês. Eu avisei lá no grupo do WhatsApp, mas já fica registrado aqui no YouTube também, porque eu sei que não é todo mundo que está por lá. Essa maravilhosa já está no app. Aproveitem, comprem com o nosso cupom de desconto e garantam o melhor preço nessa peça belíssima. Meninas, olhem que tudo esse trench coat, novidade no app da Renner. Lindíssimo, perfeito. Ele é um trench coat mais alongado, né? Um comprimento ali midi. Eu combinei com esse vestido que eu já mostrei pra vocês no último provador, que é um vestido que ele é num crepe de viscose, uma delícia no corpo. Vocês amaram. Tem esse detalhe do laço aqui na gola. Lindíssimo, num tom de bege e preto. Então, eu achei que ele combinou perfeitamente aqui com esse trench coat, para um look mais fresco, né? Porque o trench coat, ele é um casaco. No caso desse daqui é alongado, mas ele é um casaco mais fresco. E esse aqui está impecável. Eu quero muito mostrar todos os detalhes aqui pra vocês, porque está valendo super, super a pena. O tecido dele é uma gabardine que vocês não vão acreditar. 100% algodão. Olhem a qualidade dessa peça. Ele é forrado e olhem o forro dele, meninas. Todo no poá, nesse tom de bege, um pouquinho mais claro. Olhem o acabamento do viés do casaco pro forro. E o forro também tem algodão e tem um pouco de poliéster. A qualidade do tecido, das fibras desse casaco aqui está maravilhosa. Ele tem os detalhes dos botões aqui em tartaruga, um pouquinho mais escuro, que dá esse ar mais contrastante. Ele tem bolso, tem o detalhe aqui do botão também, e da martingalha também aqui nos pulsos. Tem a martingalha aqui em cima também, mas não tem botão. Tem esse acabamento aqui do trench coat também. Perfeito, gente. Maravilhoso. Se você mora num lugar quente e quer um casaco leve pra você usar aí no seu inverno, se você for viajar pra algum lugar, esse aqui com certeza é uma ótima opção. O tom de bege tá belíssimo. Ele tá aquele bege bem neutro, nem quente, e também não muito frio. Ele acompanha o cinto também, que está aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem a fivela aqui no tartaruga e o fechamento em ilhós. Mas eu acabei tirando ele aqui pra vocês verem como sai e porque eu queria deixar ele aberto pra mostrar o vestido aqui pra vocês também. Mas ele fica lindo, fechado. Aí você coloca o cinto. Como ele tem o cinto de fivela, eu gosto de amarrar. Acho que fica mais descomplicado, sabe? Fica bem francesa vibes. Gostei muito. Coloquei aqui nos pés o meu tamanco da Schutz. De verniz, bico folha. Que eu estou viciada nele. Maravilhoso. Eu comprei ele lá no site do Zizemol, que a gente tem cupom de desconto. Que é ZZCupom558. Que a gente tem 10% off e mais cashback numa próxima compra. Usando esse cupom de desconto. Mas tem que entrar no site, tá? Só funciona no site. Tem que entrar através dos links que eu deixo aqui pra vocês. Que aí vai funcionar perfeitamente. Schutz, Arezzo, Vans, Vicenza. Muito calçado lindo por lá também. Fica a dica pra vocês aproveitarem. Bem, look super aprovado. Agora uma opção de trench coat. Pras lindezas que procuram uma peça mais moderna. Olha que legal esse daqui. No comprimento cropped. Que lindo. Esse aqui é da Collection. Ele é forrado também. É uma gabardinha daqui por fora. Que é um tecido impermeável. Só que esse daqui é 100% poliéster. Tanto o tecido externo como o do forro. Diferente daquele alongado que eu mostrei pra vocês da Marfino. Que o tecido externo é 100% algodão. Esse daqui ele tem uma diferença também nos botões. Que é um botão preto com o filete dourado aqui na lateral. Olha o acabamento desse botão. Que coisa mais linda, gente. Ele tem a faixa característica do trench coat. Aqui próximo da barra. Tem a martingale aqui nos punhos também. Tem aqui no ombro também. Com o mesmo acabamento do botão aqui da frente. E olha ele atrás. Que lindo. E eu combinei ele com o slip dress preto da nova coleção. Que eu já dei a dica pra vocês no último vídeo de comprinhas. Também improvador. Que é maravilhoso. É um acetinado de ótima qualidade. Comprimento midi. Quase um longuete. Coloquei nos pés o meu taban com animal print. Que eu achei que fez o combo perfeito aqui nesse look. Coloquei uma peça mais clássica, feminina e sensual. Pra fazer esse jogo de contrapontos. Que eu sempre falo aqui pra vocês. E aí, gostaram desse look? Eu gostei muito desse look. Achei ele moderno, fashionista e com toque de elegância. Por conta do slip dress e também do salto. Deixa aqui pra mim nos comentários a sua opinião. Se você usaria esse look ou não. Mantive aqui o slip dress. Que eu estava com o trench coat cropped. E coloquei esse tricô. Pra trazer uma opção diferente de look aqui pra vocês. Inspirar vocês. E olha que lindo que ficou. Esse tricô listrado com slip dress. Aqui eu coloquei um cinto pra fazer esse efeito de saia mesmo. Eu gosto muito. E é uma opção de você usar o seu vestido com tricôzão. Assim, eu acho que fica lindo no inverno. Eu poderia ter colocado aqui nos pés também. Uma bota cano alto preta. Colocaria aqui nesse caso uma bota preta. Pra alongar bem a silhueta. Mas como eu não tenho. Coloquei aqui uma sandália de tiras. Que eu achei que ficou lindo também. Como ela é bem fininha as tiras. Dá esse efeito alongador também. Olha esse tricô que lindo, gente. Eu mostrei ele pra vocês no provador. E ele também é da nova coleção. Ele tem esse detalhe aqui na manga. Com esse botão que tem um efeito trançado. Lindíssimo no dourado. E por conta disso eu escolhi o cinto branco. Porque esse meu aqui tem as linhas mais arredondadas. Às vezes é a favela dourada. Mas poderia ser o cinto preto também. Que alongaria também mais a silhueta. O branco aqui ele dá uma cortada. Mas como já vem aqui das listras. Eu gostei. Achei que ficou bom. Eu estou com a lingerie um pouco errada. Tá marcando um pouquinho aqui no vestido. Eu não estou com aquelas corte a laser, sabe? Eu estou com a de renda. E tá marcando um pouquinho aqui. Mas relevem. Eu não vou trocar. Agora que eu tenho mais looks ainda pra gravar pra vocês. Esse suéter ele é perfeito. Ele tem um tricô. Aquele tricô modal. Que eu sempre falo pra vocês. De ótima qualidade. Olha a trama. Que qualidade que ela tem. Gola careca. A manga dele é mais ampla assim mesmo. O que eu acho muito, muito chique. Ainda mais combinado assim com uma peça acetinada. Mas você poderia colocar aqui uma calça de alfetaria. Até colorida. Ficaria belíssimo com ele. Mas eu quis montar aqui um look diferente. Uma inspiração diferente. Para vocês até colocarem os suéteres que vocês têm aí em casa. De maneiras diferentes. Aí no dia a dia de vocês. Eu amei. E vocês gostaram? E é claro, meninas. Que eu não poderia deixar de fora. Esse casaco da minha curadoria. Aqui da live. Da nova coleção. Da Renner. Que ele é perfeito, gente. Ele é um casaco. Que cobre aqui a região do quadril. Do bumbum. Então fica muito confortável. É uma peça legal. Inclusive para você usar com peças mais curtas. Uma sainha de couro. Um short de couro. Como eu estou aqui. Na verdade esse aqui é poliuretano. Eu mostrei esse casaco para vocês no provador. Com uma calça de poliuretano. Mas olha que legal que fica. A meia fina. Essa que eu estou aqui é fio 15. Que é meu fio favorito. Para a meia calça preta. Com esse short de poliuretano. Belíssimo. Que é da Renner também. Eu já mostrei para vocês em provador a versão verde. Porque tem ele no verde, no marrom e no preto. Ele está muito lindo. A qualidade dele é maravilhosa. Do poliuretano. Ele já acompanha esse cinto aqui. Mas ele sai. Se você quiser usar sem o cinto. Dá para você tirar. Tem bolso faca. Com os rebites aqui no dourado. O metal aqui do cinto é maravilhoso. De ótima qualidade. Ele tem o cos mais alto. Porque é um cos clochar. Olha. Tem uma folguinha aqui em cima. Eu estou com um short no tamanho 38. Ficou perfeito para mim. E o casaco eu peguei no tamanho 40. Deixa eu só confirmar aqui. Não. O casaco eu peguei no tamanho M. Ele está custando 3,99. E o short, se eu não me engano, ele é 1,79. Perfeito. Maravilhoso. E eu combinei com essa blusa. Que eu já dei a dica para vocês. Que é uma blusa de tricô. Mas ela tem esse efeito da transparência do tule. Mas é de extrema qualidade. Porque a composição de fibras é 100% viscose. Então, não é um tule de poliéster. Ela tem essa transparência. Mas é um tricô super fino. Que deixa essa transparência. Tem essa gola levemente alta. De extrema qualidade. Deixa eu mostrar bem de pertinho para vocês verem. Maravilhosa. A manga comprida, tá? Olhem o acabamento dessa peça aqui na manga. Para vocês verem de pertinho. A textura do casaco também. Essas peças estão maravilhosas. De extrema qualidade. Vocês podem apostar para usar aí no inverno de vocês. Que eu tenho certeza que vocês vão amar. O casaco, ele é forrado. Acabamento também impecável. O tecido, nessa padronagem que é super clássica. Escama de peixe. É um tom de cinza. É um off-gelo. Assim, quase cinza com preto. Belíssimo. Que dá para você fazer inúmeras combinações. Até com cores. Eu poderia colocar aqui uma bolsa colorida. Um sapato colorido. Até nesse tom de burgundi, vinho. Como a cor do meu esmalte aqui. Que está super em alta. Uma bolsa, um acessório. Que ficaria bem bacana também. Eu amei essa composição. Com certeza vou usar muito. Nos pés eu estou de mocassim preto. Mas aqui também caberia uma bota. Um coturno. Também ficaria maravilhoso. Aqui nesse look. E aí, vocês gostaram? Eu amei. Meninas, eu preciso muito compartilhar com vocês esse tricô. Porque ele está maravilhoso. Perfeito. Se você é amante de listras, assim como eu. Esse suéter está perfeito. Perfeito. Vou começar pela textura dele. Que é um abraço. Uma delícia. Bem gostoso no corpo. Porque 50% da composição de fibras dele é viscose. Tem um pouco de poliamida e um pouco de poliéster também. Que ajuda na durabilidade. Ele é um tom de off bem clarinho com listras no preto. E tem uma modelagem mais quadrada. E ele não é muito comprido. O que permite você colocar por dentro de peças de bermudas. Como eu estou aqui. De calça, de saia. Porque ele não vai adicionar muito volume na parte de baixo. Tá vendo como ele não é comprido? Ó, a barra dele já vem aqui. Então, ele é muito bom pra fazer esse tipo de combinações. Combinei aqui com o mesmo short de poliuretano. Que eu já mostrei pra vocês. Só que agora eu troquei o cinto. Pra vocês verem como aquele cinto é removível. Coloquei o meu cinto aqui na EBSOLORAN. E olha que legal que ficou. Mantive a meia fina. O mocassin. E coloquei aqui uma bolsa vermelha. Pra dar um toque de cor. E achei que ficou muito legal. Uma bolsa pequena. Ficaria maravilhoso também. Se tiver mais frio. Você colocar aqui por cima um casaco preto. Até aquele trench coat. Que eu já indiquei aqui pra vocês. De poliuretano. Belíssimo. Que foi uma pena. Que já esgotou no app. Mas eu estou de olho. Se ele voltar ao estoque. Eu vou avisar vocês. Lá no nosso grupo do WhatsApp. Por isso, entra lá no grupo. O link está aqui na descrição do vídeo. Fixado também no primeiro comentário. Pra você não perder as boas oportunidades. Que eu sempre compartilho lá com vocês. Eu amei esse look. E vocês? Deixa aqui pra mim nos comentários. Se vocês gostaram. Usariam. Eu super. Essas duas peças aqui. Eu já mostrei pra vocês. Em provadores. Em combinações completamente diferentes. Sem encontrar a foto. Vou até colocar aqui do lado. Já fica uma outra inspiração. E várias de vocês adquiriram. Tanto o cardigan. Como a saia. Então, eu trouxe aqui uma outra inspiração. Pra vocês aproveitarem. Essas peças que vocês têm aí. No armário de vocês. Já. Esse cardigan. É aquele que tem a ombreira. Que ele é perfeito. Gente. Maravilhoso. Tem ele no branco. E também no preto. Eu peguei as duas versões. Porque eu não consegui escolher um só. E essa ombreira marcada. Traz um drama mais. No cardigan. Que é uma peça mais delicada. Que traz esse conforto. E na cor branca. Traz inclusive. Essa imagem de acessibilidade. E com a ombreira. Olha como deixa a peça mais dramática. Traz mais autoridade. Ainda mais combinado. Com uma peça de alfaiataria. Como eu coloquei aqui. Com essa saia risca de giz. Que ela é maravilhosa. Gente. Eu não resisti. Ela é perfeita. E eu gostei. Viu. Das duas peças combinadas juntas. Mesmo elas tendo aviamentos diferentes. O botão do cardigan. É de pérola. E ele tem esse filete dourado. Aqui na borda. Então. Eu acho que super conversou. Com esse detalhe do cinto. Aqui da saia. Eu não achei que ficou demais. Que ficou too much. Eu até iria colocar nos pés. Um sapato dourado. Aí por conta desse detalhe. Dos aviamentos. Eu coloquei uma sandália de tiras. Básica. Para não chamar atenção no pé. Deixa só os aviamentos aqui mesmo. Brilharem. E eu amei essa composição. Com certeza. Eu vou usar super. Olha que lindo. Vestiu essa saia. Maravilhosa né. A saia eu estou com ela no tamanho 38. E o cardigan eu estou com o tamanho M. Para não ficar abrindo aqui os botões. E eu achei que ficou perfeito nesses tamanhos. A saia tem essa fenda transpassada aqui na frente. Que fica bem confortável. Não fica uma fenda muito reveladora. Como essa fenda é um pouco mais velada. Você consegue com essa saia. Até para o ambiente de trabalho. Com esse look aqui. Dá tranquilamente. Para ir trabalhar. Até em um ambiente mais corporativo. Eu acho que super cap. E aí. Vocês gostaram? Eu amei. Esse vestido. Ele é uma peça. Que já fez parte de uma das coleções. Da Renner. Se eu não me engano. Foi a do meio do ano passado. E ele foi um super sucesso. Esgotou rapidíssimo no app. E agora eles relançaram esse modelo. Que é belíssimo. É um vestido midi. Em jeans. Olha que perfeição de vestido. Meninas. Ele tem esses micro poás. Que é uma estampa super clássica. Feminina. Ele tem esse recorte. Aqui no busto também. Que lembra um corset. Muito lindo. Bem colocado. Que faz esse decote coração. Que fica belíssimo. Tem alças mais largas. Eu estou aqui com o tamanho M. Porque o P ficou muito justo. Para mim aqui no busto. Eu tenho 90 centímetros de busto. Então eu peguei o M. E ele ficou um pouco solto. Aqui na cintura. Mas eu poderia fazer um ajuste. Se eu quisesse que ele ficasse assim. Bem certinho. Mas eu acho que eu nem vou fazer ajuste. Vou deixar ele assim mesmo. Eu achei ele belíssimo. Como ele tem um tecido estruturado. Mais encorpado. Que é o jeans. Olhem que lindo que fica esse babado. Aqui embaixo. Esse barrado. Atrás ele tem lastex. O fechamento dele é em zíper. Um zíper robusto. Bem bonito. Coloquei aqui nos pés. Uma sandália de tiras branca. Para fazer um look bem combinandinho. E eu estou até usando ele hoje. Vou ter que sair fazer umas coisas na rua. E eu já vou colocar ele para jogo. Eu até mostrei lá nos stories. Fiz um spoiler dos looks aqui da live. E pedi ajuda para as meninas. Me ajudarem a escolher a bolsa. Entre a dourada ou a vermelha. E por enquanto está ganhando a vermelha. Eu também confesso. Que eu preferi a vermelha. Eu gosto muito dessa combinação navy. Do vermelho, branco e azul marinho. No caso azul marinho. Que seria o jeans. Acho que fica bem interessante. Esse brinco que eu estou usando aqui. Ele é da Renner também. Assim como a pulseira. Mas essa pulseira aqui. Ela era um colar. E eu fiz pulseira. Até já mostrei para vocês aqui. Em algum vídeo de comprinhas. Mas eu acho que o brinco esgotou na PP. Eu não sei se o colar ainda tem. Se tiver. Eu deixo o link para vocês também. Gostaram? Eu amei. Esse macacão de biscolinho. Ele também é da nova coleção. E olha que lindo. É um macacão. Que tem essa pegada mais utilitária. Que vai continuar. Aí nas próximas estações. Essa tendência. Ele tem a lapela dos bolsos. Aqui na parte de cima. Tem esse bolso cargo. Aqui na lateral também. Ele tem também um detalhe de ajuste. Aqui na cintura. Sabe? Estilo aquelas calças para chutes. Bem utilitarismo mesmo. Aqui ó. Com metal. Com metal de ródio negro. Mas eu dei uma escondida aqui. E para dar uma elevada no look. Que eu gosto muito de fazer. Esse jogo de contrapontos. Uma peça mais espojada. Utilitária. Com salto alto. E acessórios mais arrumados. E eu achei que ficou super legal. Com esse cinto aqui. De metal dourado. Esse cinto aqui. Ele é da Renner também. Eu não sei se ainda tem disponível. Gente. Mas eu tenho ele faz um tempo. E tem uma qualidade. Não está oxidado. E eu lembro que ele estava com o preço de seio. Bem bom. E eu achei que ficou super legal. Aqui nesse look. Nos pés. Coloquei uma sandália metalizada. Dourada. Essa minha aqui é da Arezzo. Olha que linda. De salto alto. E a frente. Ela tem esse shape mais quadrado. Que eu achei que fez o link perfeito. Aqui com os bolsos cargo. Ele tem o fechamento todo com botões. Aqui na frente. Mas tem a vista aqui. Que encobre os botões. Então fica bem discreto. A manga é curta. Mais soltinha. Ah. Esse aqui está com. Esse aqui está com a etiqueta. Eu estou aqui com o tamanho M. E ele está custando R$ 2,59. Gola de camisaria. E os botões são da mesma cor da peça também. Lindíssimo, né? E é aquele macacão que você pode também usar com uma bota. Agora no inverno. Jogar aqui por cima um trench coat. Vai ficar bem bacana. Uma bota marrom. Preta. Vai super bem aqui com ele também. Mas hoje. Como está calor ainda. Eu resolvi colocar ele com sandália. E achei que ficou bem bacana. Poderia colocar aqui também. Se eu quisesse algo de manga comprida. Essa blusa de algo de manga comprida. Eu poderia fazer uma sobreposição. Que ficaria bem legal. Com essas blusas de tule. Que eu inclusive mostrei para vocês no provador. Também colocar marrom aqui por baixo. Uma bota marrom. Ficaria lindo. Ou um calçado no animal print. Que fica muito interessante. Com esse tom de verde militar. Eu acho que fica bem bacana. Não sei se eu falei. Mas o tecido é viscolinho. Tá? Mistura de fibra de viscose. E lindo. Não é pinicante. Bem confortável. Atrás ele não tem bolso. E esse elástico. Vem aqui na parte de trás também. Lindíssimo. E aí. Vocês gostaram desse look? Eu amei. Meninas. Não poderia faltar um look com jeans. Que vocês amam. Montei um look mais casual. Com jeans. Jaqueta puffer. Mas deixei ele com um toque refinado. Que tem mais o meu estilo. Coloquei aqui nos pés. Um escarpão. Animal print. Que fez o link perfeito. Com essa jaqueta aqui. Que está maravilhosa. Lindíssima. É uma jaqueta puffer. Mas ela tem uma modelagem. Um pouco mais atualizada. Sabe? Não tem aquela modelagem tão esportiva. O que deixa a peça mais refinada. Olha que linda. Ela tem esse shape mais quadrado. Ela é um pouco mais curta também. Está com os acabamentos impecáveis. Tanto aqui nas costuras do matelassé. Como nos metais. Ela é forrada. Olha que linda. Sem dizer esse tom, né? De bege. Que é muito chique. Você consegue deixá-la bem fechadinha aqui. Se você fechar toda ela. Ela fica até com essa gola um pouquinho mais alta. Ela é bem quentinha. E tem esse detalhe. Aqui nos punhos. Que lembra a calça para chute. Que você consegue ajustar. E deixar ela bem fechada aqui nos punhos. Para não entrar vento, nada. Te manter bem aquecida. Aqui por baixo eu coloquei essa regata de tricô leve. Que eu já dedico aqui algumas vezes para vocês. Que eu tenho de várias cores. Ela é maravilhosa. Porque hoje, o dia que eu estou gravando, está um pouco calor. Então, eu resolvi colocar uma regata. Mas ela tem uma modelagem mais ampla. Você pode colocar aqui um tricô mais pesado. Se tiver mais frio. Mas eu gosto desses básicos essenciais de qualidade. Para fazer essas composições. Você colocar por baixo. Aqui de um blazer. De um casaqueto. E até dessas jaquetas. Olha como fica bacana. Fica bem bonito. Essa calça jeans. Eu já mostrei para vocês. Em provador. Que é da nova coleção. E eu não resisti em trazê-la aqui para a minha curadoria. Porque ela está perfeita. É uma calça com uma modelagem mais reta. Ela tem uma lavagem lindíssima de jeans. Num tom de azul médio. Ela é 100% algodão. É aquele jeans mais rígido. Que eu sempre indico aqui para vocês. Ela tem o detalhe atrás do bolso grande. Que a gente gosta. O comprimento dela também está muito bom. Para ser uma calça reta. Para quem é alta. Vai dar super certo. Eu tenho 1,70 de altura. Se você for mais baixa. Você pode dobrar a barra. Ou também fazer uma barra. Que ela vai ficar ótima. E vocês gostaram dessa inspiração de look? Usariam jaqueta puffer com escarpão nos pés? Olha que lindo que fica. Eu amei. E esse foi o vídeo de hoje. Minhas lindezas. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se você chegou aqui até o final. Não esquece de deixar um comentário aqui para mim. Me dizendo qual foi o seu look. Peça favorita. Ou pelo menos um coraçãozinho. Que eu vou adorar interagir com vocês. Um beijo. E até o próximo. E até o próximo.